E esse menino vai começar o seu negócio Vamos se bora, tô preparado Vai minha metaleta Alô Bruno Se bora calhar o meu irmão Família tá pra joia, isso é o melhor que tá tendo Esse som é enrolente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente Do toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai mexer Eu vou beirar sua boca Gata não se assura Vai rolar cachaça, o escape solo Se beirar gelada, derramar cação Liga o paredão e aumenta o som Eu vou beirar sua boca Gata não se assura Vai rolar cachaça, o escape solo Se beirar gelada, derramar cação Liga o paredão e aumenta o som E a pãozinha, menino Você bora, cachaça, mais salzão e ruim A luz é ruim Essa aqui é mais uma que vai tocar no paredão Você bora, cachaça, o paredão E você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero vim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fez também algo pra retinina Uma criança pra gente adorar Tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Deixar que a vida é mesmo assim Cada um leva um marco sofredor Meu baian Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baian Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Junque os cederes Pugiu o cavalo Quando cê saber se vai dizer sim ou não Pode chorar, mas eu não rodo pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Que musical, mano da parte Central, musicais, fichado do Japãozinho Eu lembro de Top Eventos Rapaz, joias, produções Yeah A metadeira do Japão Do Japãozinho Pasca Capão Outra É o DJ, o GDW O Japãozinho da Cachoeira O Japãozinho Fez e diz que tá apaixonada Eta bebê, como tu tá emocionada Eta bebê, como tu tá emocionada Até bebê, como tu tá emocionada Eta bebê, como tu tá emocionada Eta bebê, como tu tá emocionada O bebê era só um lance Do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura Tá viajando 24 horas Todo dia me ligando Ficou comigo Uma vez E diz que tá apaixonada Eta bebê, como tu tá emocionada Eta bebê, como tu tá emocionada Até queria de novo Mas tu tá acelerada Eta bebê, como tu tá emocionada Eta bebê, como tu tá emocionada Eta bebê, como tu tá emocionada E ela tá toda emocionada Se acaba, se acaba Oh bebê, era só um lance Do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura Tá viajando 24 horas Todo dia me ligando Oh bebê, era só um lance Do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura Tá viajando 24 horas Todo dia me ligando Ficou comigo Uma vez E diz que tá apaixonada Eta bebê, como tu tá emocionada Eta bebê, como tu tá emocionada Até queria de novo Mas tu tá acelerada Eta bebê, como tu tá emocionada 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 Como dizia, tudo subiu Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Falar no pedinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou safado Eu tô com tudo, caralho Não para de pegar de lado Coloca, coloca, coloca Eu tô com tudo, tá bom, eu tô com tudo Agora vem pra me de lado Coloca, 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 coloca Vai danada por meu lado 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 Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Falar no pedinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou safado Eu tô com tudo, caralho Ou não Bolsa, doce Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano? Ai, ai, que que cano! Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano Vem, 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 tu chuca lindo Vem aqui pro jalcãozinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Vem, vem, tu chuca lindo Vem aqui pro japonzinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Eu vou colocar você na mão Vou mostrar que eu sou de grão Vou te dar muita pressão Então martela, martela Martela ou martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela Martela ou martelão Então martela, martela Martela ou martelão Levante a mãozinha, a palma na mão Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano? Ai, ai, que, 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 que Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano? Ai, ai, ai Ai, ai, que, 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 que 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 Vem do Juca lindo Vem aqui pro japonzinho Vou te pegar no colo E fazer muito carinho Vem, vem do Juca lindo Vem aqui pro japonzinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela, martelo, martelão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, a palma na mão Geraldinho no café Bora, James É, é É, é É, é É É, é É, é É, é É, é É, é Falou pras amiguinhas, ele é bom, tá agamada no sujeito e na cama tem um Ela me chama de cachorro, da rádio safadão, subiu a favela cheia de má intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom, tá agamada no sujeito e na cama tem um Ai cachorro Ela me chama de cachorro, da rádio safadão, subiu a favela cheia de má intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom, tá agamada no sujeito e na cama tem um Ela me chama de cachorro, da rádio safadão, subiu a favela cheia de má intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom, tá agamada no sujeito e na cama tem um Ai cachorro Ai cachorro E a bonzinha Esse blog busca, bora ricos musicais, se pareceu de novo E a bonzinha, conta Top E a bonzinha, tá agamada no sujeito e na cama, tá agamada no sujeito e na cama tem um E a bonzinha, tá agamada no sujeito e na cama, tá agamada no sujeito e na cama, tá agamada no sujeito e na cama tem um E a bonzinha, tá agamada no sujeito e na cama, 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 tá agamada no sujeito e na cama Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto